Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas escolheram os três nomes que vão compor a lista tríplice para a definição do novo magistrado eleitoral. A votação foi hoje e o Márcio Azevedo tem mais informações. A advogada Adriana Dantas foi a mais votada na escolha da lista tríplice feita hoje pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ela teve 19 votos contra 13 do também advogado Fabrício Marques e contra 12 de Francisco Maciel. Agora os três nomes serão encaminhados à Brasília, pois a escolha é do presidente da República, Jair Bolsonaro. É ele quem define o novo juiz eleitoral aqui do Estado. Isso deve acontecer nos próximos dias. A tendência histórica é que o escolhido seja o mais votado pelos magistrados amazonenses. Márcio Azevedo para o Jornal em Tempo. Obrigada Márcio. Agora a gente fala de esporte. Uma amazonense tem ganhado destaque no judô. Ela é a única atleta aqui do Estado a participar no próximo final de semana em São Paulo de um torneio para a formação da Seleção Brasileira de Paz e da modalidade. O olhar tímido dessa jovem de apenas 17 anos nem de longe denuncia a sua capacidade. Há sete anos Samanta Santos entrou pela primeira vez nesta academia, no centro de Manaus. E desde então não largou mais o judô. Eu via as pessoas treinando na vila e via alguns lacratos treinando. A minha irmã começou primeiro, então eu ia só no treino ver, mas eu não tinha idade para participar. Até que um dia eu não sei se eu deixei de participar. E a jovem tem ganhado admiração até do proprietário da academia. A rotina dela é assim, treinar, 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 para ver se consegue algum resultado bom, porque se a pessoa não treina, o judô não tem como. E quem está ali diariamente com ela garante que a menina tímida tem futuro no esporte. É muito concentrada, tanto aqui quanto lá fora nos campeonatos. É concentrada, tem dedicação. Ela tem, eu posso dizer que ela tem dedicação no que ela faz. Ela realmente gosta do que faz. Samanta é a única amazonense a tentar uma vaga na seleção de base brasileira. Ela vai competir entre os dias 1 e 3 de fevereiro em São Paulo, na categoria Super Ligeiro, que deve projetá-la para uma carreira de judoca a nível nacional. Olha, se Deus quiser, eu pretendo estar bem melhor. Sou muito grata pelo que tenho agora, mas eu quero muito mais. Caso ela conquiste a vaga e integre na equipe brasileira, poderá participar do seu primeiro campeonato internacional, na Alemanha. Será uma das últimas competições juniores dela. A partir de agora, a atleta faixa marrom deverá entrar na categoria sênior. Um passo a mais na carreira de alguém que ainda tem muito pela frente. Boa sorte para a nossa judoca. E olha, a Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Amazonas, pediu a fiscalização imediata das barragens localizadas aqui no Estado. Segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, seis delas possuem materiais contaminantes. O foco desse alerta está no município de Presidente Figueiredo. Após a tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais, os olhos do mundo se voltaram para as milhares de barragens construídas no Brasil. Segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, na mineração taboca, por exemplo, que tem oito barragens construídas em área de floresta, seis delas possuem lama composta por material contaminante. Estudo do Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, divulgado em 2015, após a tragédia de Mariana, indicava que das 15 barragens com maior risco de rompimento no Brasil, 10 estavam em Pitinga, no município de Presidente Figueiredo. 29 barragens estão cadastradas aqui no IPAAM. Mas, de acordo com o órgão, a maioria não apresenta riscos à população e ao meio ambiente. Elas possuem uma espécie de bacia de contenção. para evitar uma tragédia em caso de algum rompimento. É a característica geográfica da região. Isso faz com que a gente tenha, primeiro, o maior controle da reservação, do armazenamento, e menos impacto, para a gente poder entender, menos impacto como aquele que a gente viu das águas escoando. O secretário de Meio Ambiente do Amazonas reforçou que uma inspeção minuciosa vai ser feita em todas as barragens. Esse recurso também prevê a montagem de uma sala de monitoramento, também em tempo real, com informações dessas barragens. Então, é determinação do governador Wilson Lima que todos os esforços sejam feitos para que tragédias, como ocorreram em Minas Gerais, não se repitam aqui no estado do Amazonas. Presidente da OAB, Marco Aurélio Schói, entrou hoje com um documento junto ao IPAAM, pedindo uma inspeção nas barragens próximas, às vilas e comunidades rurais. Apenas o sentido da ordem, o sentido de colaboração com o poder público, no sentido de que? Alertar dessa questão, colocar os nossos profissionais da Comissão do Meio Ambiente à disposição de acompanhar esse processo de vistoria. A intenção desse documento era, pura e simplesmente, intensificar, colaborar com o governo do estado para que nós criemos uma ação conjunta de fiscalização para que evitemos o problema que ocorreu em Brumadinho. O governo federal já determinou vistorias em todas as barragens no Brasil. No ano passado, a Agência Nacional de Mineração publicou em novembro um estudo sobre as mais de 24 mil barragens existentes no Brasil. No documento disponível na internet, está escrito que o IPAAM não forneceu dados sobre as condições das barragens existentes no Amazonas. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. O Jornal em Tempo termina aqui.